Você chegou a morar em rap ou não? Cara, não. Eu morei num pensionato durante meu primeiro ano, que é basicamente uma república, só que sem... sem a bagunça da república, que... Ah, cada um tem seu quarto, mais ou menos, né? É, mais ou menos isso. Eu dividi a quarta, tá? Mas a república, os estudantes, eles alugam a casa e dividem entre si, certo? O pensionato, um cara, ele aluga os quartos da casa pra galera, pros estudantes. Só que ele é mais... ele é mais organizado, só que ele é cheio de regras. Então, tipo, cara, eu não podia... Teoricamente, não podia... Não podia beber dentro da casa, não podia levar mulher. Eu morava num pensionato só pra homem. Não podia levar mulher pra dentro da casa. Tinha várias regrinhas. Tem horário também, não tem umas coisas assim? Tinha, tinha. Tinha várias questões lá no pensionato, várias regrinhas. Em relação a custo, por exemplo, financeiramente vale mais a pena morar num... Óbvio que valendo a pena é algo muito relativo, mas questão financeira é muito parecido? É mais caro? Eu acho que dependendo do pensionato é um pouquinho mais caro que uma república. Ou bem mais caro que uma república. Dependendo da república também. Mas dessa organização toda, né? Mas, cara, o pensionato tinha... É porque o dono do meu pensionato era meio meio bosta, assim. Mas como pensionato... Cara, eu cheguei no Unicamp sem conhecer ninguém, né? Minha família inteira de Goiânia. Eu morei em São Paulo, mas foi São Paulo capital. Eu não conhecia ninguém no Unicamp. Então, cara, não tinha como... Eu não queria chegar numa república aleatória. Porque, enfim, vai que é muita bagunça e tal. Isso passou pela minha cabeça. E não queria morar sozinho também, porque, porra, morar sozinho é triste, né? Eu acho triste morar sozinho. Enfim, não queria morar... Eu morei sozinho um tempo. Minha experiência não foi muito legal, né? É, então. Eu não queria morar sozinho. E aí, os pensionatos foram uma boa opção que me dava a segurança que eu tava pagando pro cara pra ele resolver a minha vida. Tipo, cara, sei lá, queimou a resistência do chuveiro, eu tô pagando o cara e ele tem que resolver. E, por exemplo, tinha faxineira que ia... Acho que ia três ou quatro vezes na semana limpar a casa, cara. Pô, da hora. É, eu sei que tem algumas repúblicas aí, tipo, a maioria, óbvio. Eles têm ali uma faxineira que vai sempre e tudo mais, só que a responsabilidade tá na mão dos moradores. Tá pro estudante, tá pra... É, exato. Eu pagava o cara pra se responsabilizar disso por mim. Entendeu? E aí, eu morava, era eu e mais nove caras. E eu dividia o quarto com um. Era um quarto duplo. E aí, era um de cursos... E o mais legal do pensionato é que eram de cursos muito variados, tá? Tipo... É, isso que eu ia perguntar. Às vezes a gente vê a república que é de um curso, tipo, na computação tem uma república que é da computação. Basicamente, todos os moradores ali são de computação. É claro que existem repúblicas mais diversas em questão de cursos e tal, mas eu entrei num pensionato que era bem diverso. Então, tinha galera de elétrica, tinha galera de mecânica, tinha galera que tava fazendo mestrado em engenharia elétrica. Pô, que massa. É, meu, porque isso que eu acho que é uma das coisas mais da hora que tem na faculdade em si é você criar network, né? Tipo, pô, não vou falar network, mas, meu, é conhecer gente de diferentes cursos, porque você vai conhecer... Você vai em festa diferente. Você vai... Pô, depois que você sai da... Depois que você sai da faculdade, puta, pra você conseguir um trampo, você conhece mais gente que vai te abrir mais portas. Então, eu acho isso... Eu acho... Isso da hora de você... Cara, o negócio interessante do meu pensionato era que praticamente todo mundo do meu pensionato namorava. Então, a gente não tinha esse negócio de todo mundo ir em festa, tá ligado? Mas a gente lá dentro do pensionato, tipo, tinha a regra que não podia beber, mas a gente falava foda-se. Chegava sexta-feira à noite, a gente fez uma vez... Uma noite mexicana lá no pensionato. Mas, tipo, o cara morava lá? O dono do pensionato? Não, o dono não morava lá. Quem fiscalizava era faxineiro, tá ligado? E ela não ia de fim de semana. Ah, então aí vocês tinham uma amizade lá e era... E a gente fazia lá, tá ligado? Um no dedo da outra. E aí, um dos caras que mais... Tá, tem várias histórias do pensionato, cara. O cara que fazia mestrado foi uma das pessoas que mais me aproximei lá, porque eu passava muitos fins de semana na... Porque na Unicamp, cara, vira uma cidade fantasma durante os fins de semana, né? Porque ou a galera mora na região de São Paulo, ou enfim... E aí, tipo, porra... A galera volta, né? A galera volta pra São Paulo, vai pra cidade do interior. Então a galera... Tinha um que vinha de Ribeirão Preto e voltava todo fim de semana. Então não tinha porquê morar ali, tá ligado? Eu, como era do Rio de Janeiro, era... Tipo, eu tentava voltar pra casa, mas não era tão frequente quanto essa galera. E aí, nesses fins de semana, ficava eu e esse cara do mestrado e o cara que dividia quarto comigo, que era um peruano, cara. Eu dividi quarto com um peruano. Ah, que massa. E aí, eles foram os que eu geralmente conversava mais, assim, porque, enfim, ficava a maior parte do tempo com eles, né? E aí, era legal que o cara tinha carro, então a gente... Dava três horas da madrugada, eu tava estudando, ele... Porra, que fome. Que fome. Bora no BK? Bora. Eu pegava o carro dele, passava no trajeturno do BK e... É, não, porque assim, meu... Morar em Barão deve ser muito da hora, porque é tudo... Tem tudo ali. Tipo, você é uma cidade à parte de Campinas, uma cidade universitária. Salve, salve! Bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. O link do vídeo completo tá na descrição. E não esquece também de se inscrever no canal, a gente tá postando bastante conteúdo bacana pra quem tá querendo prestar vestibular. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!